O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Nas algemas me livrou E falei do meu dilema Ele me escutou E falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Quem neste mundo Amor tão grande pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu Não cometeu E olhar nos olhos De quem tanto mal me fez E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Lhe falei do meu passado E me perdoou E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Quem neste mundo Amor tão grande pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros Que não cometeu E olhar nos olhos De quem tanto mal lhe fez Sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor E pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor E pelo servo a própria vida Renunciou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Contente lembrar glês De que seanı Entrar Quero Tente lembrar Quero Entrar Tente lembrar Obrigado.